Nostalgia é Ciência Aí povo, tá quase na hora do Nostalgia é Ciência Parece que o episódio de hoje vai ser sobre dinossauros Sério? Eu adoro dinossauros O meu filme preferido é o Jurassic Park É, qual? Qual o quê? Qual do Jurassic Park? Fizeram um monte Claro que é o primeiro, povo Está menosprezando o meu intelecto? Hum, eu gosto mais do novo Você provavelmente sabe que há muito tempo atrás os dinossauros eram os maiores predadores da Terra Mas e se eu falar pra vocês que de certa forma Nós os seres humanos só existimos por causa da extinção dos dinossauros Isso mesmo galera, é bem provável que se os dinossauros não tivessem desaparecido A humanidade não estaria aqui agora Dominando o planeta e construindo civilizações gigantescas Só que pra gente entender o que a extinção dos dinossauros tem a ver com a nossa existência A gente precisa parar primeiro pra entender como eles deixaram de existir Eu sou o Felipe Castanhari e seja bem vindo a mais um Nostalgia Ciência Olá meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e está começando mais um Nostalgia Ciência E aqui eu não vou falar só de espaço, estrelas, buraco negro, não! Eu também vou falar de coisas aqui da Terra Ou melhor, que estavam aqui na Terra há alguns milhões de anos Bem, eu já posso assumir que todo mundo acha dinossauro legal né Tudo bem, passamos por essa etapa, certo? Os dinossauros são tão legais que eles são constantemente retratados em cinema, quadrinhos e até mesmo em séries de TV Uma das coisas legais da ciência é que a gente consegue entender um monte de coisas sobre os dinossauros Sem precisar ter conhecido um pessoalmente Hoje o ser humano conhece centenas de espécies diferentes Na verdade todo ano mais de 30 espécies de dinossauros são descobertas no mundo Sabemos o que cada uma delas comia e também sabemos como cada dinossauro se comportava Ah, hoje também sabemos que é bem provável que o Velociraptor e vários outros dinossauros que você adora e admira Tinham penas E como descobrimos isso? Simplesmente estudando os fósseis desses animais Mas uma coisa que sempre intrigou os cientistas É descobrir como que esses dinossauros que dominaram a Terra por mais de 100 milhões de anos Desapareceram completamente Desde que o ser humano descobriu que a Terra já foi um dia habitada pelos dinossauros Os cientistas tentam descobrir o que teria causado a extinção desses animais O primeiro passo da nossa etapa é descobrir exatamente quando isso aconteceu No Nostalgia é Ciência sobre a origem da Lua A gente descobriu como o nosso sistema solar foi formado Agora é hora de avançar um pouco mais nessa história E descobrir como a Terra se desenvolveu a partir desse ponto Então vamos parar e olhar a linha temporal do nosso planeta Uma linha temporal é uma espécie de régua que mede o período do tempo Só que ao invés de centímetros essa régua tem anos e séculos Só que como a Terra existe há exatos 4,5 bilhões de anos É impossível saber exatamente o momento em que as coisas mais antigas aconteceram Por isso a gente precisa de medidas de tempo maiores Que medem justamente os grandes eventos geológicos do nosso planeta Como é o caso das eras geológicas Essas daqui são todas as eras geológicas do nosso planeta E caso você esteja se perguntando aonde o homem entra nessa história Cada uma dessas eras geológicas são divididas em capítulos Que são chamados de períodos O homem surgiu pouco menos de 400 mil anos atrás No período quaternário que está na era cenozoica Isso parece muito tempo Mas quando a gente parar pra pensar que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos de idade Mano, a gente simplesmente acabou de chegar aqui no rolê Mas o que importa pra gente aqui hoje é a extinção dos dinossauros E isso aconteceu mais ou menos aqui É galera, todos aqueles filmes que mostram seres humanos pré-históricos Lutando contra tiranossauros e dinossauros e sei lá o que Eles não levam em conta uma coisa Um fato de que os dinossauros desapareceram milhões de anos antes do primeiro ser humano surgir Bem galera, muitas hipóteses já foram levantadas para explicar como os dinossauros foram extintos Mas conforme a ciência foi progredindo Várias delas foram sendo descartadas Uma delas dizia que os dinossauros teriam sido vítimas de uma doença global Ou seja, um dinossauro ficou doente e passou a doença pro outro Passou pra outro e todos foram morrendo O problema dessa hipótese é que isso não explicaria o porquê de plantas e outras espécies de animais completamente diferentes Desaparecerem também Além disso, uma epidemia só afetaria os dinossauros do planeta inteiro Se o vírus ou bactéria por trás dela encontrasse uma forma de viajar sozinho pelos oceanos Indo de um continente para o outro Já que os continentes já haviam se separado nessa época Por isso, é algo que é bastante improvável Outra hipótese falada durante bastante tempo Dizia que os dinossauros foram extintos por causa de seu enorme número Segundo essa ideia, chegou um momento em que existiam tantos dinossauros no planeta Que o alimento não era mais suficiente para eles Mas o problema é que os cientistas nunca encontraram a menor evidência De que o mundo teve uma super população de dinossauros O que claramente seria refletido em uma enorme quantidade de fósseis Na verdade, muitas explicações sobre a extinção dos dinossauros Cometiam sempre o mesmo erro Elas pensavam somente nos dinossauros Mas nós estamos falando de um evento que afetou o planeta inteiro Não foram apenas os dinossauros que foram extintos E sim mais ou menos 75% de todas as espécies de animais que existiam na Terra naquela época Galera, imagina só, de cada quatro espécies terrestres e marinhas Três desapareceram E esse número pode parecer assustador pra caramba Mas esse tipo de evento é mais comum do que vocês imaginam na história do nosso planeta Para se transformar no planeta que a gente conhece hoje A Terra passou por bilhões de anos se modificando Enfrentando alterações climáticas e atividades vulcânicas enormes Por isso a vida dos animais e plantas que existiam aqui na Terra naquela época Não era nada fácil E nós tivemos pelo menos cinco extinções em massa Que aconteceu sempre que o planeta sofreu mudanças muito grandes Uma delas chamada Extinção Permiano Tirássico Que os cientistas acreditam que aconteceu por causa de erupções vulcânicas em massa na Sibéria Foi tão grande que acabou com 95% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres Mas claramente a mais famosa delas é a Extinção dos Dinossauros Que é conhecida pelo nome de Extinção Cretáceo Paleogeno Basicamente porque ela divide esses dois períodos da história do nosso planeta Ela é a mais famosa por dois motivos Primeiro porque envolve os dinossauros E todo mundo ama os dinossauros Segundo porque os cientistas acreditam que o grande responsável por isso Não seria nenhuma grande mudança na Terra Mas sim o choque de um grande asteroide no nosso planeta Algumas décadas atrás Alguns cientistas começaram a estudar algumas rochas Que se formaram na mesma época da extinção dos dinossauros E eles descobriram que elas tinham irídeo Que é basicamente um metal muito raro no nosso planeta Porém bastante comum em asteroides e cometas Então obviamente os cientistas começaram a fazer uma pergunta Será que algum objeto do espaço se chocou com a Terra? Essa ideia ganhou mais força quando descobriram a cratera de Chicxulub Que fica no México e tem 180 km de diâmetro Ou seja, ela é o resultado do impacto de um objeto muito, mas muito grande com o nosso planeta Bem, o mais importante era determinar em que época essa cratera foi formada Então imagina só a surpresa dos cientistas quando eles analisaram aquela cratera E descobriram que aquele impacto monstruoso tinha acontecido há mais ou menos 66 milhões de anos atrás Mano, exatamente na época da extinção dos dinossauros Não, mas pera aí Castanha, como é que o impacto de um meteoro no México Conseguiria acabar com as plantas e os animais do mundo inteiro? Tipo, não era pra ele ter destruído só a galera ali próxima do impacto? Bem, eu não tô falando de um asteroide qualquer Mas sim de uma enorme rocha de mais de 10 km de diâmetro O choque dele com a Terra liberou uma energia equivalente a de 5 bilhões de bombas atômicas Iguais as que foram usadas para atacar Hiroshima e Nagasaki na segunda guerra mundial Hoje, uma parte dessa cratera está no mar e a outra no continente Mas naquela época tudo aquilo era oceano E o impacto causou ondas de choque que causaram alguns dos maiores tsunamis que a Terra já viu E relaxa galera, que o problema tava só começando Com o choque, pedaços do nosso planeta e do asteroide Foram lançados para fora da nossa atmosfera Pra piorar um pouquinho mais, o impacto do asteroide liberou uma quantidade enorme de dióxido de carbono Causando um efeito estufa que alterou o clima do planeta Além disso, o choque também levantou uma nuvem de poeira e cinzas Que os cientistas acreditam que cobriu toda a superfície da Terra durante mais ou menos 10 anos Ou seja, durante uma década a Terra não recebia mais luz do Sol Que não conseguia atravessar essa nuvem As temperaturas ficaram baixíssimas Isso foi chamado de inverno nuclear Esse período causou um desequilíbrio ecológico gigantesco Que foi um dos ingredientes principais dessa catástrofe As plantas começaram a morrer Os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentavam de vegetais Não tinham mais o que comer e começaram a sumir Com isso, os animais carnívoros também ficaram sem comida Praticamente todos os animais com mais de 50 quilos morreram Bem, é claro que essa extinção não aconteceu da noite pro dia Mesmo após o impacto do asteroide, algumas espécies de dinossauro continuaram andando pela Terra Mas infelizmente foram morrendo com o passar dos próximos 10 mil anos Mas nem todos os dinossauros desapareceram nessa extinção Porque todas as aves que existem hoje em dia São descendentes diretos de certos tipos de dinossauros Então, de certa forma, os dinossauros ainda estão andando Ou melhor dizendo voando por aqui Um exemplo legal que aconteceu logo depois da extinção dos dinossauros É que algumas aves, ou seja, dinossauros Ocuparam alguns nichos que agora estavam livres Como o de grandes predadores As aves do terror tinham até 3 metros de altura Podiam correr até 50 km por hora E estavam entre os predadores mais temidos da América do Sul E os dinossauros que não se adaptaram Desapareceram depois desse pequeno apocalipse Só que vamos pensar uma coisa Será que os dinossauros simplesmente deram azar E um asteroide acabou com eles? Será mesmo que os animais mais temidos da Terra Acabaram por causa de um acaso? Bem, os cientistas acreditam cada vez menos nisso A teoria do asteroide ainda é a mais aceita Para explicar a extinção dos dinossauros Mesmo porque o choque do asteroide com a Terra A destruição que isso causou Tudo isso é um fato comprovado E que pode ser observado e medido Por outro lado, os cientistas estão cada vez mais convencidos De que a extinção dos dinossauros Já estava acontecendo há alguns milhões de anos Independente de qualquer asteroide cair aqui No final do período Cretáceo Muitas famílias de dinossauros já haviam desaparecido Os ceratopsídeos, os dinossauros bico de pato E os famosos tiranossauros ainda andavam pela Terra Mas a maior parte dos outros dinossauros estava sumindo Ou já era carta fora do baralho da evolução Ainda não se sabe ao certo as razões disso O mais provável é que seja por uma soma de fatores Como as consequências a longo prazo da separação dos continentes Como mudanças de ecossistemas, de relevo e aumento de atividade vulcânica Nessa época, vulcões enormes entraram em erupção na Índia Envenenando boa parte da atmosfera do planeta Ou seja, mesmo antes do asteroide As coisas já estavam começando a ficar meio zoadas para os dinossauros Hoje em dia, os pesquisadores acreditam sim Que os dinossauros foram extintos por causa do asteroide Mas é bem provável que eles iriam desaparecer de qualquer maneira Tudo o que o asteroide fez foi acelerar esse processo Parece muito triste, eu sei Mas você precisa agradecer muito a esse asteroide Porque depois de todo esse desequilíbrio que aconteceu aqui na Terra O planeta foi se arrumando, se ajustando Até que voltou a ficar estável novamente Só que dessa vez, sem os dinossauros Ou só com algum dos seus representantes emplumados Com isso, outros animais saíram de suas tocas E perceberam que os animais, monstros, gigantes Que os abedrontavam e os caçavam Não estavam mais lá E esses animais foram bem oportunistas Porque começaram a ocupar novos espaços ecológicos E começaram a se desenvolver Entre esses animais estavam os mamíferos Que na época dos dinossauros Eram apenas pequenos animais noturnos Tipo uns roedores Assim como aconteceu com outros animais Esses mamíferos foram evoluindo e se modificando E com o tempo começaram a aparecer várias formas diferentes Entre elas, os primatas Que deram origem ao Homo sapiens Ou seja, eu e você Então quer dizer que se os dinossauros não tivessem desaparecido O ser humano talvez nem existiria? Bem, não tem como responder essa pergunta com certeza absoluta Mas é bem provável que os mamíferos não teriam evoluído tanto Com herbívoros e carnívoros gigantes andando pela terra Por isso é tão importante entender como os dinossauros foram extintos Porque mesmo esse fato tendo acontecido milhões de anos antes Do nascimento do primeiro homem Isso faz parte da história da humanidade E esse foi o Nostalgia Ciência explicando a extinção dos dinossauros Esse vídeo dá muito trabalho, custa uma grande Então eu conto com a ajuda de vocês Divulgando o vídeo, clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal Caso vocês ainda não estejam inscritos Me sigam lá no Instagram Arroba Fê Castanhari E deem sugestões de temas lá nas minhas últimas fotos Pra eu ler e pra gente pensar em temas novos E é isso aí galera Muito obrigado pela sua audiência E mantenham-se sempre curiosos Valeu!